Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, colegas da imprensa, antes, presidente, eu queria fazer um registro que nós encaminhamos um requerimento agora ao governo do Estado, à Secretaria de Saúde, perdão, e também a de Segurança Pública, mas antes a de Saúde, pedindo informações, por que não houve o cumprimento da Lei nº 11.634, presidente, de 2007, que, na verdade, estabelece o direito da gestante, é o direito de saber aonde ela dará a luz ao filho. Nós tivemos uma situação aqui no Maranhão, onde uma adolescente iniciou o atendimento na Marli Sarney, acabou não concluindo, portanto, não dando a luz lá, foi encaminhada para um outro hospital, para um outro hospital, e acabou dando a luz, como todos nós realmente acompanhamos, na porta do hospital. E, ao mesmo tempo, também encaminhando a Secretaria de Segurança Pública, para que abra, na verdade, o inquérito em relação à Maria do Amparo. E também uma investigação referente à Marli Sarney, se houve ou não a missão de socorro, como todos nós realmente temos a compreensão, que é crime. Estamos acompanhando, deliberamos isso hoje na reunião da Comissão de Direitos Humanos, e o requerimento, presidente, já está para ser lido, portanto, publicado amanhã. E queria, presidente, cumprimentar os moradores da Nova Jerusalém 2, que estão aqui. Nós recebemos esses moradores, na semana passada, na Comissão de Direitos Humanos. Fizemos uma visita aonde eles estão acampados, ali na Nova Jerusalém. E é um caso, presidente, típico do Maranhão. Nós temos acompanhado, na nossa comissão, com muita frequência, uma situação que é conflito agrário no Estado. Um problema sério, que não é só do interior do Estado de São Luís, do Maranhão, mas também da capital São Luís. Nós temos vários exemplos. Às vezes, o que nós temos? Uma decisão liminar, que é apresentada, com comunidades que estão 10, 30, 40, 60 anos, e aí acaba realmente sendo colocada como uma ocupação nova. Outra situação, como nós já acompanhamos aqui, da comunidade do Engênio, aonde lá, sem nenhuma decisão judicial, a população acabou sendo prejudicada. Militares, a Polícia Militar foi lá para cumprir, sabe-se lá o quê, porque não tinha decisão judicial, tratores derrubando lá a plantação daqueles moradores. E agora, presidente, nós tivemos uma decisão judicial que foi ratificada pela doutora Joelma Souza, Santos, ou melhor dizendo, mas uma decisão da juíza, a doutora Jaqueline Caracas, que, na verdade, foi uma liminar de reintegração de posse para uma área de 29 hectares. Só que a área, presidente, é de 42 hectares, ou seja, nós tínhamos aí 13 hectares, que não eram cobertos pela decisão eliminada à juíza. Mas, acabou que eu também não sei porquê, e quando eu digo não sei porquê, é o que tem acontecido aqui no estado do Maranhão, a polícia, naturalmente acompanhada pelo oficial de justiça, acabou fazendo um cumprimento também para os 13 hectares, presidente. E nós tivemos lá a população, aproximadamente, muito mais de mil famílias, a informação que eu tenho é quase 2 mil famílias que foram retiradas do seu espaço. E aí hoje estão acampadas ali. Nós já estamos, acionamos já, e vamos estar reunidos aí, em outro momento, com a representação da comunidade, a Defensoria Pública do Estado e a OAB, para exatamente, até conversar com a própria juíza, porque a juíza, naturalmente, não deve ter, se já tem, mas não tinha o conhecimento, naquele momento, do cumprimento de uma ação, não é nem de uma decisão, porque não tinha nem decisão dela, de uma ação arbitrária da polícia que estava ali. Vamos, então, passar para ela essas informações e exigir, na verdade, uma resposta por parte da Polícia Militar do Estado do Maranhão. A gente não pode admitir que ações dessa natureza aconteçam de uma forma reiterada no nosso Estado. Aconteceu em relação ao Engenho, acontece agora em relação a Nova Jerusalém, amanhã pode acontecer em relação a outra comunidade, presidente. E nenhuma ação, nenhuma medida ou nenhum pronunciamento é feito por parte da Segurança Pública do Estado do Maranhão. Então, é algo realmente que me entristece muito. E eu quero cumprimentar a esses moradores. O problema de moradia na nossa capital é grave. Nós temos realmente um problema que, se não houver uma vontade política e uma sensibilidade do Estado, e aí, quando eu digo Estado, do Judiciário e da própria Polícia também, nós vamos simplesmente ter, um dia após o outro, uma situação como essa. Crianças ficando lá, idosos ficando lá, realmente ali acampados, vulneráveis, até que se tente realmente mudar essa situação e, portanto, ter um outro olhar por parte da Justiça. Portanto, presidente, eu quero colocar isso aqui aos moradores que estão aqui, dizer que nós da Comissão de Direitos Humanos estaremos fazendo urgentemente, e até em situação extraordinária, porque não dá para esperar a próxima quarta-feira, que é o dia da reunião da Comissão Ordinária. Vamos estar amanhã já expedindo uma reunião extraordinária para segunda-feira, onde vamos tratar desse assunto, tentar conversar com a juíza, acionar as autoridades competentes para trazer uma resposta a essa comunidade, às mães que estão aqui, às crianças que estão aqui, aos idosos que estão aqui, e vieram aqui realmente com os seus cartazes, não é? Fazer um protesto na tentativa de encontrar guarida nesta casa, na tentativa de encontrar a resposta desta Casa Legislativa do Estado do Maranhão. Portanto, fica aqui o meu posicionamento e a reafirmação, como eu já disse a todos os senhores, que os senhores terão, sem sombra de dúvida, o apoio da Comissão, porque a gente não pode admitir a arbitrariedade, especialmente de uma forma reiterada, como tem acontecido no nosso Estado. Muito obrigada, presidente.